Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre, nós estamos há dois meses das eleições municipais, vamos falar um pouquinho de algumas estratégias na escolha do candidato. Por exemplo, um tema muito atual é a questão da sustentabilidade. E foi lançado há pouco tempo, aqui no Pará, mas no Brasil todo, o programa Cidades Sustentáveis. Cidades Sustentáveis, o que significa isso? Como a sociedade pode se envolver num programa como esse? Quais são os benefícios para um candidato ou para um político que atua a Cidades Sustentáveis? Para o bem da população, para o bem da sociedade, para o bem da cidade como um todo. Nós estamos aqui com o presidente do Observatório Social de Belém, Ivan Costa, que já teve outras ocasiões aqui no nosso programa, uma alegria tê-lo aqui de volta, para a gente conversar um pouquinho sobre esse programa e sobre o envolvimento da sociedade num programa como esse. Bem-vindo. Obrigado, Eduardo. É um prazer estarmos aqui novamente. E é uma continuidade desse trabalho de mobilização que a sociedade belenense está fazendo em torno de um desenvolvimento melhor para o seu município. Então, nós falamos programa Cidades Sustentáveis. Eu queria que você explicasse um pouquinho em que consiste essa ideia e esse programa de Cidades Sustentáveis. Eduardo, o programa Cidades Sustentáveis tem o objetivo de mobilizar a comunidade para o desenvolvimento melhor do seu município, do ponto de vista social, ambiental, político, cultural, educacional, nas mais diversas abordagens que o ser humano pode fazer, de maneira que o consumo desses recursos possam ser explorados racionalmente e permitindo que as gerações futuras tenham oportunidades. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, parece que é um conceito muito complexo. Realmente, existe um conceito complexo, mas o nosso foco é no sentido de desmistificar isso. É de trazermos para a prática, para o cotidiano, a importância de pequenas ações no seu conjunto melhorarem muito o desenvolvimento da cidade e do município. Sim. Como é que nasceu essa ideia do programa Cidades Sustentáveis? Eu queria que você fizesse um pouquinho uma panorâmica, um histórico dessa caminhada para chegar aqui também em Belém e agora nesse momento também de eleições, que é o momento que esse programa pode ser mais atuado ainda. O programa surge inspirado no compromisso de Albuquerque, na Dinamarca, onde 650 municípios fizeram um pacto político no sentido do desenvolvimento sustentável das cidades. Então, esse pacto, essa agenda pela sustentabilidade passou, chegou ao Brasil com um novo formato, incorporando algumas características nocais, alguns eixos de abordagem específicos do país e também uma dinâmica própria do nosso país. Hoje, no Brasil inteiro, existe a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, é uma rede onde no município se desenvolve uma articulação das mais diversas organizações e pessoas físicas para que melhore o desenvolvimento local. Como sempre abordamos, às vezes a gente se preocupa muito com o mundo, com o país, mas nós não cuidamos do nosso município, da nossa cidade. Que está mais perto. Que está mais perto e onde nós temos influência. Então, esse desenho e essa experiência, ela foi se materializando, evoluindo. O programa Cidades Sustentáveis, no primeiro momento, veio numa forma de uma agenda pela sustentabilidade, que foi apresentada para os governadores, por todas as entidades. Essa rede, ela tem representação em várias cidades. Aqui em Belém, nós temos a Rede Nossa Belém. São Paulo, tem a Rede Nossa São Paulo. Betim, Minas, Nossa Betim. Belo Horizonte, São Luís, também nós temos a Rede Nossa São Luís. Recife. Então, é interessante que explode no país inteiro um conjunto de movimentos e de redes que tem uma atuação propositiva, apartidária, interreligiosa e, fundamentalmente, democrática. É uma construção, é uma integração das mais diversas ações que já são desenvolvidas no município. O programa, ele vem ajudar na sistematização dessas ações. Então, o programa, ele passa, no primeiro momento, como uma agenda e chega agora, durante as eleições, para o governador. E quando chega agora, nessas eleições atuais, chega com um conjunto muito mais consistente. Hoje, na realidade, é um verdadeiro programa político, que nós estamos apresentando para os candidatos. E o que é mais interessante, sempre pergunto, e se o candidato assinar uma carta de compromisso, dizer que vai cumprir e não cumprir? Como, às vezes, ele não cumpre nem a lei. Muitas vezes acontece. Se ele não cumpre, muitas vezes, a lei, o que dizer de um compromisso político? E aí é que é o diferencial. Porque, independente disso, as nossas ações na comunidade, ao longo da nossa conversa, nós vamos mostrar como a comunidade pode se organizar utilizando o programa na ausência de um planejamento público adequado. Então, isso não é uma panaceia, não é algo que vai resolver todos os problemas, mas é algo que os partidos políticos vêm aderindo pela ausência de produção, de programática, digo, do ponto de vista programática, no sentido da solução dos problemas de uma cidade. É muito interessante porque você falou do eixo dos partidos políticos, dos candidatos, da sociedade como um todo. Quer dizer, envolve as várias dinâmicas que existem numa cidade, num estado, num país. Mas você falou também das características que nasceu da Dinamarca, essa ideia foi se proliferando, mas aqui no Brasil adquiriu algumas características próprias. Eu queria que você explicasse melhor porque, quem sabe, quem está nos acompanhando, por que o Brasil precisou dessas características e que características são essas? Por exemplo, o programa ele aborda, ele absorve dois eixos interessantes, como qualidade de vida e cultura para a sustentabilidade, não é? E também educação para a sustentabilidade. Obviamente, quando a gente discute um pacto mundial, não tem como não adaptarmos a nossa realidade. Então, essa foi a construção feita. Hoje o programa, ele disponibiliza um conjunto de ferramentas, e o que é interessante, além de ser uma agenda, um conjunto de objetivos, né? Objetivos gerais específicos por eixo de atuação, educação, saúde, agricultura, meio ambiente, economia, ele incorpora também um banco de práticas, que para o candidato e para a sociedade que está utilizando o programa, pode buscar as experiências bem-sucedidas no Brasil e no mundo. É um banco de práticas que vem incorporando e que está vinculado a um determinado objetivo do programa. Então, se eu defino um programa na área de defesa da saúde, melhoria da saúde, a gente pode identificar ali uma prática de melhor planejamento de desenho urbano, acompanhamento da poluição sonora, utilizar o conhecimento da academia para isso, e não apenas a prática em si, mas também trazendo um diferencial no nosso programa brasileiro, que é o conjunto de indicadores, de metas. Então, não adianta só definir. Hoje, o político chega, o candidato chega, o prefeito ou o representante do poder público diz, olha, eu gastei 25% do orçamento em educação. Mas ele não diz, por exemplo, qual é a nota do IDEB no município. Se melhorou o resultado. Se melhorou. Se aumentou o número de vagas nas escolas, se a taxa de mortalidade infantil na área da saúde reduziu. Esses indicadores não tem. Se você for buscar, você não encontra de forma sistematizada. A proposta é que o candidato ao A aderir a esse programa, ele, 90 dias, ele assume, levanta esses indicadores e apresenta metas. Então, eu vou reduzir a taxa de mortalidade infantil nos 4 anos em tantos percentuais. Obviamente, alguém vai perguntar, mas isso já está previsto na Constituição, já é lei, tem um plano plurianual, o LDO, a lei não falta. E, realmente, só o que falta é, muitas vezes, um direcionamento estratégico. É essa sistematização. A gente sabe que, se os planos plurianuais, eles efetivamente funcionassem e tivessem a participação coletiva, nós não estaríamos onde nós estamos. Então, muitos indicadores do plano plurianual, eles são sem validade nenhuma. O desafio é construir esses indicadores e o que é melhor. No momento em que a gente tem todos esses indicadores sistematizados, a sociedade civil, entidades, ONGs, vão poder planejar suas associações e melhoria a partir de quê? A partir dos indicadores. Então, vão dialogar com o poder público muito melhor. Porque, não adianta, se ninguém sabe para onde está indo, não se sabe o que fazer. A tecnologia tem ajudado bastante, na transparência dessa questão. Porque, quando nasce uma questão como essa, um objetivo como esse, um programa como esse, hoje em dia é muito mais fácil você ter acesso, a população ter acesso, a comunidade ter acesso, porque os meios de comunicação, de modo geral, como tecnologia, facilitam você conhecer mais, você saber. Basta pensar nas redes sociais que você tem acesso a todo tipo de informação, não é verdade? É verdade. Tanto que fala do conceito de cyberativista, aquele cidadão que fica, às vezes, sentado, mas ele faz uma diferença muito grande. Sentado ali na frente da internet, consegue mobilizar centenas, milhares de pessoas. Esse tem um papel muito importante da democratização da informação. Esse que é o diferencial. O programa, ele vem nesse sentido, de buscar do poder público essa transparência, essa transparência de definir as metas e apresentar de forma sistematizada essas metas e não apenas apresentá-las, mas avaliá-las. Então, a proposta do programa é que, a cada ano, você apresente, preste contas, não mandando só aquelas informações burocráticas e frias que são enviadas para os tribunais de contas, mas também apresentadas em termos de resultados em audiências públicas para segmentos específicos. Resultados em audiências públicas. Em audiências públicas. Que a população, de um modo geral, que os movimentos, de um modo geral, saibam aquilo que houve, o progresso que aconteceu, o regresso que aconteceu. Exatamente. Tem uma ideia concreta de tudo o que... Mas nós falamos de sustentabilidade. Talvez nem sempre o conceito, o termo sustentabilidade é compreendido por todos. Eu queria que você explicasse um pouquinho esse conceito de sustentabilidade, mas também porque dissesse um pouquinho da importância desse conceito entrar, por exemplo, agora que nós estamos falando na campanha municipal, entrar no programa de governo, vamos dizer assim, municipal. Como é que você coloca o aspecto da sustentabilidade na programação de um candidato e de um eleito, vamos dizer? Eu gostaria de colocar de uma forma bem simples, bem pragmática. Eu acho que eu costumo dizer que o conceito de sustentabilidade está relacionado ao chamado voo da galinha. A galinha, quando ela parte, na realidade ela não voa, ela salta e tenta se estabilizar. Quem olha naquele momento a galinha no ar, vê que ela está ali, opa, está crescendo, está voando. Mas logo em seguida ela cai. A mesma forma, quando a gente traz para a nossa realidade da nossa cidade, nós vemos que hoje o caos que está o trânsito, a situação crítica da saúde, a situação das nossas árvores, né? Belém apareceu aí num ranking como uma cidade menos arborizada, né? Em plena Amazônia. Então isso mostra o consumo que foi desenvolvido que não foi sustentável, né? A gente obteve, a gente criou, queria às vezes uma ilusão de desenvolvimento. E você explora os recursos sem pensar na continuidade de um processo. Então esse conceito de sustentabilidade nada mais é do que esse equilíbrio, né? Onde as ações e o desenvolvimento da cidade, do município, seja sobre um tripé de desenvolvimento social, econômico e ambiental. De forma equilibrada. De maneira que os recursos explorados a gente possa deixar para as próximas gerações. Hoje o que nós temos de bom e de ruim são fruto de um legado de uma geração passada. Agora nós precisamos discutir o que nós vamos deixar para os nossos netos. Daí a importância de entrar e de pensarmos mais racionalmente o que nós vamos fazer pelo nosso município. Esse é o desafio. Daí é interessante também numa realidade como a nossa, nós estamos em plena Amazônia, a questão da sustentabilidade se torna sempre atual, né? Mas também como critério disso, já que nós estamos falando do poder público, da escolha que a população tem de fazer de seus candidatos e agora de vereador e de prefeito, a questão de um critério importante na escolha dos candidatos, não é verdade? Exatamente. Tanto que o próprio programa propõe uma campanha chamada Eu Voto Sustentável. Então o candidato que assina é disponibilizado a informação de quem assinou, de quem se comprometeu com essa agenda de sustentabilidade. É uma agenda que passa, é uma agenda muito democrática, que passa por diversas matizes ideológicas. Por exemplo, dos dez partidos que nós assinamos, nós temos partidos de esquerda, ao que chamariam, nesse antigo conceito de esquerda e de direita, naquela classificação, e teríamos partidos de extrema esquerda e de extrema direita que tenham assinado esse compromisso. Obviamente mostra que são compromissos voltados para o resultado, de melhoria institucional. Então o programa incorpora isso, agrega, permite que o cidadão visualize e também a gente possa falar em termos de resultado. Às vezes a gente discute muito o como fazer, mas acaba não definindo onde se quer chegar. A proposta do programa é essa, é de que a gente possa trabalhar como candidato. A campanha Eu Voto Sustentável já está lançada, hoje quem assina já tem disponível, nós já temos pré-candidatos que assinaram. Agora no dia 14 de agosto nós vamos fazer um evento na Unicred, a cooperativa de crédito, que vai exatamente discutir como os municípios paraenses estão aderindo. Interessante lembrar que além de Belém, a Baia Tetuba também lançou a rede, a nossa Baia Tetuba, agora no mês, e já conseguiu a assinatura de todos os candidatos. Todos os candidatos já assinaram e já se comprometeram e ainda lançaram a proposta do plano de metas, que é um ponto que é muito interessante abordar. Hoje no Congresso Nacional tem uma PEC, uma proposta de amenda constitucional, que obriga aos candidatos a presidente, a governadores e prefeitos, após 90 dias eleitos, apresentar as suas metas de acordo com a sua plataforma eleitoral. São Paulo fez isso, Belo Horizonte já fez isso, a Baia Tetuba está fazendo levantamento. Aqui em Belém nós estamos ainda discutindo como nós vamos implementar esse plano de metas. Agora independente de lei, não basta ter a lei apenas. O que precisa é ter a vontade popular e isso a gente já está conseguindo. É um trabalho. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco, que eu quero que você me explique também. Mas assim, as ofertas que o programa Cidades Sustentáveis leva à comunidade, à população, por exemplo, nos vários municípios do Pará, como as pessoas podem trabalhar e se atualizar mais sobre isso. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Ivan Costa, aqui do Observatório Social de Belém. Estamos de volta com o diálogo aberto. Hoje conversando, o nosso convidado aqui é o presidente do Observatório Social de Belém, Ivan Costa, que está nos falando um pouquinho do programa Cidades Sustentáveis. Tem todo o material, todo um... Que ele é formado, não é, Ivan? Diversas plataformas. Eu queria que você explicasse mais detalhadamente para quem está nos acompanhando, não somente aqui no estado do Pará, mas também nos estados vizinhos que acompanham a programação. Assim, eu mando um abraço para todas as retransmissoras aqui no estado do Pará e nos outros estados que acompanham o diálogo aberto. Obrigado pela audiência e pela preferência. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é que o programa oferece e como são divididas essas ferramentas, essas plataformas que existem? Bem, vou mostrar de forma bem prática, não é? Porque às vezes a comunidade quer trabalhar e não consegue incidir sobre as políticas públicas. Então, o programa, ele facilita como se fosse um verdadeiro mapa de atuação de cidadania. Hoje, a gestão municipal é dividida em 12 eixos. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa ligada à educação, quando eu acesso aqui o programa, eu tenho uma verdadeira agenda sobre educação, com objetivo geral e objetivos específicos. Obviamente, eu posso me identificar com aquele objetivo específico e vinculado a ele, a gente vai encontrar no banco de práticas experiências relacionadas àqueles objetivos. Além disso, um conjunto de indicadores que a gente pode trabalhar. Bom, do ponto de vista, eu vou falar de vários pontos de vista. Do ponto de vista para o candidato, como é vantagem, é porque no momento em que ele sistematiza dessa forma, ele pode, e obviamente ele incorpora essa plataforma, ele pode criar verdadeiros espaços de discussão em torno dos eixos. Certo. Então, ele discute e em cima dos indicadores e constrói com aqueles segmentos que têm interesse. Por exemplo, o pessoal que trabalha em educação, então vai discutir educação. Quem trabalha criança com a criança e adolescente, discute especificamente naquele eixo e de forma totalmente integrada. Saúde, infraestrutura, saneamento, todos esses elementos. Exatamente. Então, já existe, já cria uma segmentação. Então, para o candidato, é o grande vantagem quando ele trabalha e já consegue isso. E para o cidadão, é que como em regra a gente não vê planejamento público, ele pode utilizar isso daqui e adotar como referência. É o que hoje nós já estamos fazendo em Belém. Nós já estamos dialogando com o poder público, utilizando esse mapa. Então, a gente abre e vê, olha, a minha ação está relacionada a que objetivo? Aí eu incorporo. Tudo que ocorre na cidade, em termos de ação de cidadã, a gente pode trabalhar e integrar cada eixo. Então, a gente cria como se fosse verdadeiras salas de bate-papo, né? O pessoal do eixo de educação e vai se reunindo em torno dos eixos e vai avançando. Então, serve para o candidato para identificar esses grupos que dialogam nesse tipo de situação e serve para os grupos que muitas vezes não planejam a sua atuação coletiva. Isso é um problema da nossa formação, que a gente pensa muito na nossa carreira individual, mas acaba esquecendo o que da nossa carreira individual eu vou agregar. Qual é a minha carga, né? Então, a gente fala muito da importância do voluntariado. E nesse sentido, a gente pode até relatar, o programa de voluntariado de uma classe profissional, que é a classe contábil hoje, já aderiu ao programa. Então, já existem contabilistas que estão trabalhando a questão da sustentabilidade, né? No que diz respeito à governança, no que diz respeito ao meio ambiente. E utilizando a ferramenta, o programa é um exemplo de como pode fazer. O programa de voluntariado da classe contábil, ele já viu, ele diz, bom, eu tenho vários voluntários, vou estimular, então vamos pegar o programa, vamos identificar em que eixo, em que eixo eu vou trabalhar, sem perder o olhar para o indicador. Agora, tem um outro ponto também, Eduardo, os órgãos de controle. Isso é importante, é fundamental, né? Porque, como você dizia antes, muitas vezes a pessoa assina um candidato, né, ou um movimento social assina, mas depois o acompanhamento, a cobrança, não chega e vai passando o tempo, vai passando o tempo e não se tem resultado daquele. Exatamente. Então, a incidência, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público, ele tem uma incidência em ações judiciais e também tem abordagem extrajudicial. Um dos grandes desafios para o Ministério Público é atuar nas políticas públicas. Então, quando existe um direcionamento estratégico para dialogar com a sociedade e quando a gente divide e visualiza esse mapa de gestão, esse mapa de gestão municipal que a plataforma se converte, o próprio poder público, como órgão de controle, pode dialogar com esses atores e fomentar o controle social. Então, na área de educação, o Ministério Público pode empoderar a comunidade no sentido de buscar os seus direitos. E, no caso de descumprimento, entrar com as ações cabíveis. Também, a própria abordagem é o Tribunal de Contas. Ele já tem uma linha nacional, internacional, que não basta só olhar as contas do ponto de vista, como o próprio nome já diz, financeiro, orçamentário. Um simples relatório sem vida. Precisa analisar os resultados. Esses indicadores permitem que os Tribunais de Contas acompanhem e monitorem. Então, a gente vê a facilidade, como é isso daqui. Um exemplo, obviamente, é fácil quando se quer, quando se tem vontade. Nenhuma atividade, se a gente for pensar fácil e difícil, é relativo. Mas o caminho está estruturado. E tanto que a rede hoje, Nossa Belém, ela já está se organizando em termos dos grupos. A gente já está começando a fazer esse grupo. Essa rede, como a gente falou, é a partidária. O Observatório Social de Belém, hoje, ele é uma espécie... Ele funciona como uma secretaria executiva. A gente já tem desenvolvido várias parcerias. Por exemplo, o governo do Estado assinou uma carta compromisso com o programa Cidades Sustentáveis por meio do programa Municípios Verdes, que, então, incorpora o lado ambiental, esses outros aspectos do lado urbano. Inclusive, no dia 15, agora, de agosto, no município de Paragominas, o IMAZON e o Sindicato dos Produtores Rurais vão fazer um evento, exatamente falando sobre a sustentabilidade, onde vai ser apresentado o programa Municípios Verdes e o programa Cidades Sustentáveis, fazendo aquela composição entre campo e urbano, para ter esse equilíbrio completo. Interessante. Porque quando a gente também fala Cidades Sustentáveis, tem que pensar também nas pequenas cidades, que é importante trabalhar bem, desde o início, para não acontecer o que acontece hoje, o caos que os grandes centros urbanos favorecem. Mas uma coisa, por exemplo, Ivan, é estar aqui no papel, objetivos interessantes. Outra coisa é aquilo se tornar concreto, realidade. Eu queria que você colocasse um pouquinho de evidência, esse aspecto de como esse programa, como o acompanhamento, como a mobilização, talvez um aspecto mais concreto, como a mobilização da sociedade como um todo, faz com que isso se torne realidade. Exato. Olha, o voluntário, quando ele trabalha, é muito difícil você conseguir um voluntário constante, aquele cidadão que se debruça, tira uma carga horária diária, tira uma carga horária diária da sua vida, para trabalhar em termos de voluntário, até porque o nosso país tem as suas peculiaridades. Mas, por exemplo, a gente mobilizar um grupo de pessoas para discutir, e muitas vezes a gente, em vez de reclamar, ir para uma audiência pública e cobrar resultado, tem um efeito muito maior. Eu acho que isso é um desafio. A gente tem muitos jovens, o protagonismo juvenil é algo que nós ainda não exploramos muito bem, os jovens podem atuar, eles têm capacidade de discutir as políticas públicas, e muitas vezes ainda não estão no mercado de trabalho. Então, eles têm atividade estudantil, e ainda não abordam a questão da política pública. Como nós podemos materializar isso? A partir do momento em que você se mobiliza, e que o gestor público, ele sente que ele está sendo acompanhado, então a coisa acontece. Tanto a prova disso é o próprio comprometimento que os candidatos estão fazendo, porque é uma ação, é um resultado da sociedade. A sociedade está desenvolvendo uma plataforma, está disponibilizando, para que se possa trabalhar. Essa iniciativa, hoje, essa realização do programa feito pela Rede Brasileira, a Rede Nossa São Paulo, o Instituto ETS, e um conjunto de parceiros, mostra que o poder público acaba ficando numa situação, como posso dizer, constrangedora, se não cumprir. Vou dar um exemplo bem claro do que aconteceu. São Paulo. São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab assumiu, e assinou lá, teve o plano de metas, no caso de São Paulo, que é semelhante ao que o programa já define. Ele declarou as suas metas, com a ajuda da própria sociedade, foi discutida, batendo, as metas do município, e não conseguiu cumprir. Do total de 100%, a última vez que eu vi, estava em torno de 37% das metas definidas. Passado quatro anos, quando você vai avaliar e vê que ele não cumpriu, então, realmente, você já vê que o próximo gestor já tem aquela preocupação em cumprir. Então, ele cumpriu uma parte daquilo. Porque isso repercute também na popularidade, no prestígio, quer dizer, na atuação concreta daquele... A população, vendo que aquilo não é concretizado, vai descartando, vamos dizer. Exatamente. O objetivo da rede é obter compromissos da sociedade e do poder público com o desenvolvimento justo e sustentável da cidade. Então, quando a gente firma um compromisso, a gente define o que, quando e como vai ser feito. Como vai ser feito. Se a gente materializa, eu acho que esse é um grande processo de aprendizagem, a gente reúne, isso é uma sugestão que a gente dá, quando a rede reúne com um grupo de políticos e a gente discute com todas as linhas de político, a gente pactua, a gente assina um documento dizendo o que, quem, quando e como vai ser feito. E aí a gente cobra. Você imagina você chegar depois e o político dizer que é uma pessoa e a credibilidade é o maior ativo que um político pode ter e ter um compromisso que não foi feito. Obviamente, você pode dizer, ah, Ivan, mas não adianta, o que vale é o dinheiro, eu voto. Mas isso está mudando. E a gente sente claramente que, com esse acompanhamento... É um processo gradual. Gradual. Do dia para a noite, mas quanto mais a população se conscientiza, a sociedade se conscientiza e os vários órgãos, os vários movimentos dentro da sociedade fazem a própria parte, mas esse processo se torna mais veloz, mais rápido. Exatamente. Inclusive, existe uma estratégia dos grupos criminosos que é exatamente gerar o descrédito. Ah, não acontece nada e tudo mais. Eu não vou sair. Na realidade, quanto mais descrédito, mais você precisa se mobilizar. Agora, obviamente, aquela mobilização inteligente. Você procurar pessoas, se incorporar, se articular e sabiamente fazer essa mudança. A gente já viu vários casos de decisões que foram reformuladas na Justiça. O próprio julgamento do Mensalão, que está ocorrendo agora, muito fruto da mobilização popular. A lei da ficha limpa... A lei da ficha limpa, que é um exemplo, sem dúvida. A lei de acesso à informação. Então, tudo ocorre. Só que precisamos ter essa mobilização. Então, a gente precisa sair um pouco da nossa vida, do nosso individual e começar a conversar com o vizinho e trabalharmos na melhoria. Isso é um aspecto importante, a questão da mobilização e da participação da sociedade. Por exemplo, quem está nos acompanhando agora, pode pensar assim, é um programa muito legal, muito bonito, mas como é que nós podemos atuar? Nós devemos atuar, devemos participar, devemos nos inserir através desses movimentos ou como eu, pessoalmente, como é que eu posso participar? Talvez isso seja uma coisa importante. Agora que nós estamos nos preparando para as eleições municipais. Bem, para ela participar hoje, ela pode... Hoje nós temos o nosso próprio site, que toma referência. Tem o site do programa, que é muito simples, é www.cidadesustentáveis.org.br. e tem o site... Vocês estão acompanhando na tela. Exatamente. E tem o site também, movimentonossabelem.blogspot.com. Aí nós temos o e-mail nossabelem.gmail.com. E nós vamos trabalhando, voluntariado é interessante, sempre a gente está reunido, fica sem se ver, de repente a gente entra em contato com o outro e faz uma ação de impacto. Eu só queria lembrar que vocês estão vendo aí o site do Observatório, Observatório Social de Belém. Então, todos esses dados, esses endereços que o Ivan Costa está falando, você encontra lá no Observatório Social de Belém. Exato. E precisando, manda para o nosso e-mail, nossabelem.gmail.com. Melhor, Eduardo, que o que é o grande... O que é que surge nesse desenho agora, nesse cenário para Belém? Hoje as pessoas já não toleram mais isso. Agora, como nós vamos fazer, depende da pessoa que está nos assistindo agora. Essa pessoa que está nos assistindo agora, que muitas vezes está pensando, poxa, a minha vida não está legal, eu tenho uma série de problemas de família, eu tenho uma série de problemas financeiros. Na hora em que ela se prepara para debater os problemas da sua cidade, é impressionante como o que você colhe volta em dobro. Você planta o bem, colhe o bem. Porque a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, verdadeiros heróis do cotidiano, que eu acho que isso é que engrandece o trabalho. Eu tive a felicidade de conhecer pessoas fantásticas que se comprometem e realizam o seu trabalho de forma voluntária e por compreenderem que se eles não fizerem isso, os filhos deles sofrerão e eles mesmos sofrerão. Hoje a violência está aí na rua. Esses jovens que estão segurando, que estão assaltando, que estão tomando nossas famílias de refém, é fruto exatamente da nossa apatia. Então, ou nós mudamos essa realidade ou então muitas vezes nós vamos chorar por conta de nós não termos feito nada. Então, por mais que nós trabalhemos, a gente pode sim fazer alguma coisa. Essa pessoa que está aí tem condição de fazer. Esse aspecto da sensibilização, de sensibilizar cada pessoa, cada telespectador, mas cada cidadão de um modo geral, é fundamental. Porque se o cidadão sente que o problema dele é pequeno em relação ao problema todo, o problema social, esse trabalho é fundamental para que exista uma continuidade, para que exista resultado concreto. Mas nós vamos conversar no próximo bloco. Nós vamos agora para mais um apoio cultural e retornamos ao terceiro e último bloco do Diálogo Aberto, hoje com Ivan Costa. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje nosso convidado é Ivan Costa, presidente do Observatório Social de Belém. Nós estamos falando um pouquinho do programa Cidades Sustentáveis. Como é fundamental o papel de cada um de nós, você como cidadão, nós como meio de comunicação aqui, cada um trabalhar para que as coisas caminhem, para que as coisas melhorem. E a sustentabilidade é um tema fundamental, porque diz respeito à qualidade de vida e à importância que os meios que nós temos ao nosso dispor devem funcionar, devem atuar para o bem da sociedade, para o bem comum. E o nosso programa hoje justamente quer fazer esse trabalho de conscientização, de como nós, como cidadão, não podemos nos sensibilizar mais para trabalhar, para que reverto as coisas. E nós estávamos falando no início do programa sobre estar chegando as eleições de outubro. E um meio importante é esse, escolher bem os candidatos. E um critério nessa escolha é levar a sério esse programa Cidades Sustentáveis, porque é um voto consciente e você ajuda a transformar o seu ambiente e a cidade onde você mora, o município onde você está inserido. Eu queria, nós vemos aqui nessa plataforma, nesse programa Cidades Sustentáveis, vários elementos. Qual foi o critério para colocar em ação esses vários elementos na elaboração desse projeto? Talvez foi importante levar em consideração alguns temas importantes. Como é que foi feita essa escolha? Essa escolha foi feita no debate no âmbito da rede brasileira, além daquela discussão que nós tivemos, daquele pacto político discutido na Dinamarca. E os critérios foram adotados de forma, primeiro, isenção do ponto de vista partidário. Não se buscou privilegiar um partido político ou outro nesse sentido. Acho que esse foi fundamental. Segundo, práticas que pudessem ser replicáveis, experiências que pudessem ser replicáveis nos mais diferentes em contas do país. Exatamente. Obviamente, com a criatividade de cada cidade e até do aperfeiçoamento daquela prática. Então, esse foi o estímulo. Os indicadores foram muitos retirados que já existem. Por exemplo, já estão disponíveis no IBGE, no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente, na OINEP, na área de educação. Então, esses critérios foram adotados de trabalhar nesse sentido para que a gente pudesse ter um produto, um verdadeiro programa de, como posso dizer, de desenvolvimento local. Pronto, obviamente, para aperfeiçoamento. A gente sempre insiste em dizer nós não somos donos da verdade, mas isso é um pontapé inicial. Depois, é um processo que vai melhorando, e por isso que a participação de todos é fundamental, porque vai se aprimorando, como você falava. Eu queria que você desse alguns exemplos concretos dessa atuação já, porque as pessoas podem se perguntar. É, ótimo. Qual é o exemplo que nós temos? Vou dar um exemplo bem claro. Você recebe, de repente, você chega e recebe um convite da Sociedade Brasileira de Acústica que vai realizar o seu evento aqui e nesse processo de organização da Sociedade Brasileira de Acústica, que você recebe um convite para discutir os efeitos da poluição sonora. Ora, a gente sofre o efeito da poluição sonora, todas as classes sociais sofrem o efeito da poluição sonora em Belém, Belém é uma das cidades mais barulhentas do país. E isso, a gente não visualiza, não enxerga, não sente, só sente o nosso estresse no cotidiano. Bom, quando a gente visualiza isso e analisa do ponto de vista do programa, você vai identificar que o programa ele trabalha, ele é a questão de uma política, um planejamento urbano onde possa contribuir com a melhoria da qualidade de vida e consequentemente com a saúde, porque o problema da poluição sonora é de saúde pública. E o que acontece? Então, eu vou fazer o seguinte, eu peguei e fiz esse teste, peguei aquele convite daquela mesa e fui analisar aqui a luz do programa e vi assim, poxa, o que é que isso está relacionado? E vi uma experiência muito interessante que em Portugal, uma prática, eles mapearam, fizeram um mapa acústico de Portugal, a universidade e disponibilizaram para o poder público e o poder público pode fazer o seu planejamento em cima daquele mapa acústico, sabendo quais são as áreas críticas e planejando como reduzir. Nesse processo, eu descobri uma coisa, que a universidade, a academia paraense, iniciou com a Unama e a universidade federal seguiu esse debate. Nós temos um mapa acústico, um mapa acústico de Belém, com mais de 10 anos, é o único da capital que o poder público não utiliza como uma política pública, não utiliza para pensar políticas públicas. Então, nesse momento, quando a gente conseguiu conversar com os professores, os professores com muita inteligência, eles identificaram, elaboraram um debate e convidaram candidatos para assinar um compromisso. Então, até mesmo por ignorância do candidato, ele não coloca aquilo, porque ele não tem essa informação. Então, a rede, essa riqueza de informações e que a gente pode trabalhar, leva a esse tipo de construções. Imagine as situações que estão aí, as diferenças práticas. Aqui falam de experiências como o próprio Municípios Verdes, que é uma prática de referência, de articulação com a sociedade, o planejamento participativo que teve no Rio Grande do Sul, o orçamento participativo, discutir onde melhor, como melhor investir. Então, são exemplos claros que a gente pode implementar na prática e que nós não estamos fazendo hoje. Nós não estamos fazendo hoje porque uma falta de visão política e institucional, tanto do gestor como também ainda da sociedade que já está evoluindo, mas está tendo uma melhor visão nesse sentido. E precisar cada vez mais trabalhar e se inserir nesse contexto. Você falava da rede Nossa Belém e também outros exemplos, a rede Nossa São Paulo e outras cidades aqui. Aqui na Amazônia está existindo um trabalho assim, uma participação, um inserimento, vamos dizer, maciço ou forte em relação a isso nas várias cidades, por exemplo, nas cidades paraenses, nas cidades dos outros municípios dos nossos estados da Amazônia. O que é interessante, o programa, ele foi tão bem aceito no Brasil inteiro que ele já está fomentando o surgimento desses movimentos e dessas redes. Por exemplo, foi o caso de Abaí Tetuba, o Observatório Social de Abaí Tetuba, ele também fomentou já a rede e o programa. Mas vai ser lançado em Manaus também o programa e nós temos agora a parceria do Fórum Amazônia Sustentável, que reúne empresas, ONGs, poder público e procura trabalhar e debater a sustentabilidade em toda a Amazônia. e o Fórum Amazônia Sustentável ele incorporou, ele apoia o programa Cidades Sustentáveis no sentido de levar essa visão e essa proposta para todo o país. Então, hoje o Observatório tem uma linha bem clara. O Observatório ele é famoso pela sua atuação na área de licitação, especificamente, educação fiscal. Então, a gente foca muito o lado da licitação. A licitação tem em todo lugar do Brasil. Todo município tem que fazer a licitação. Então, o meio a gente já tem como monitorar. Agora, os resultados que são os indicadores o programa Cidades Sustentáveis vem. Por isso que o Observatório ele trabalha como um dos seus projetos no sentido de fechar. Essa articulação, essa parceria é fundamental. Por exemplo, as organizações, os movimentos sociais, a sociedade como um todo trabalhar junto. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho de articulação, da importância dessa articulação entre as várias forças da sociedade. Por exemplo, hoje os papéis que nós estamos fazendo. as entidades como os conselhos de classe, o Conselho Regional de Contabilidade, a Organização dos Advogados do Brasil, o próprio Conselho de Economia, vários conselhos que podem se articular, podem fazer essa adesão e estão fazendo. No caso, o poder público, os órgãos de controle, nós já temos um diálogo muito bom mesmo. Estamos convidando o Ministério Público, tanto federal como estadual, para que eles possam atuar em parceria com a comunidade, acompanhando o programa. Apesar de não estar previsto em lei, mas o que vale mesmo é a mobilização. Às vezes, o que está previsto em lei não é cumprido e outras coisas que não estão na lei é cumprido por questão de controle social. Nós estamos trabalhando outro fator fundamental são as lideranças, os grupos religiosos, as igrejas, que fazem um trabalho muito importante, muito bonito. E a gente sabe que a igreja, ela não se alia a questões político-partidárias, mas as questões de políticas públicas, elas têm muito a ver. De formar a cidadania, de criar a consciência do cidadão. Exatamente. A gente já está discutindo isso com lideranças religiosas, exatamente nesse sentido, de no momento de discussão e naquela reunião de fazer o bem que se discute, aquele momento de congraçamento, as pessoas também possam discutir o problema da violência no seu bairro, dizer, olha, como nós vamos fazer de forma não partidária uma melhoria no nosso espaço. Então, esse é o desenho que a rede está se propondo. E a gente está avançando. de detalhe, nós não temos recursos públicos, nós não recebemos recursos públicos para isso, o nosso trabalho é todo feito em termos de parceria e de voluntariado. É um voluntariado, né? Isso é importante. Você falou no início do programa da questão dos nossos candidatos aqui a prefeito que estão assinando uma carta compromisso. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da adesão a essa carta compromisso e como é que está todos os candidatos nossos aqui, digo em Belém, mas também em Belém porque grande parte está nos acompanhando aqui, mas também nos vários municípios. Como é que a população também... Primeiro, se eles assinaram, como é que está sendo esse trabalho? Depois, como é que a população pode aproveitar nesse período eleitoral para trabalhar essa adesão? É, Vivi, nós já conseguimos assinatura de candidatos que hoje, atualmente candidatos, está na fase de registro ainda das candidaturas, mas já candidatos que assinaram na condição de pré-candidato ou dirigente partidário. Por exemplo, a gente pode citar os nomes, eu acho que não tem problema, do ponto de vista de quem já assinou a divulgação. Quem já assinou a carta como pré-candidato foi o Alfredo Costa, já assinou como pré-candidato, o Arnaldo Jordi, o Zenaldo Coutinho e o Edmilson Rodrigues assinou como pré-candidato. A gente está na expectativa dos outros seis candidatos, que é o Priante, a Lenin Campello, o Marcos Rego, o Sérgio Pimentel e Jefferson Lima e também, eu acho que falei todos, são dez, né? Marcos Rego falamos. Falamos, né? Falamos, acho que estão todos aí. Todos os dez, sim. Não quero faltar, se você tiver, a gente tem que falar com todos. Então, a gente está nessa expectativa de que todos possam assinar. No evento do dia 14 de agosto, nós mandamos os convites para os partidos para que a região metropolitana, todos os candidatos possam assinar. Assinar. A região metropolitana. Eu queria que... Mas existe uma programação especial que é como é que os candidatos e também como a população, esses membros, como é que eles podem atuar e participar e envolver os seus candidatos nessa ação, nessa, vamos dizer, adesão. Exatamente. Pode isso, a gente, é uma oportunidade muito boa para a região metropolitana. Nós mandamos os convites para os candidatos já por e-mail, nós mandamos para os partidos políticos divulgarem. No dia 15 de agosto vai ocorrer em Paragominas para que todos os candidatos do Pará, do Pará todo, possam assinar. E no caso, aqui em Belém, vai ser no dia 14 para que todos os candidatos da região metropolitana, nós já mandamos os convites via partido e já fizemos alguns contatos com as assessorias. A gente está com a expectativa que assine a população que quiser participar vai ser na Travessa Oma Itá, número 1001, entre Marquês de Erval e Pedro Miranda, de 16h às 18h. De 16h às 18h. O horário de 16h às 18h. dia 14h. É uma programação muito prática. Nós vamos receber o nosso coordenador nacional do Programa Cidades Sustentáveis, o Maurício Brunise. E eu vou falar também sobre a experiência que está sendo feita nos municípios paraenses, como no caso de Belém, abordar também um pouco já com a troca do pessoal o que a Baíta Ituba está fazendo. Isso é interessante. E os candidatos já vão ratificar a sua assinatura. Então está aí a oportunidade de eles ratificarem o verdadeiro programa de governo pronto para eles e que vão incorporar e vão agregar muito valor que já tem. Como a população, nós estamos quase chegando ao final, mas como a população, por exemplo, não somente aqui da região metropolitana de Belém, mas dos vários municípios do Pará e dos estados que nos acompanham pela TV Nazaré, como é que eles podem conhecer melhor esse programa de Cidades Sustentáveis, aonde eles podem ter acesso a isso e como é que eles podem trabalhar para que nesse período eleitoral, vamos dizer, de eleição municipal, vamos dizer, forçar essa adesão, incrementar, ajudar o candidato a aderir a esse programa. Primeiro, é muito simples. O que ele pode fazer é ele acessa o site pela internet, como a gente já falou, o www.cidadesustentáveis.org.br, ele imprime o material, todo esse material, todas as informações, banco de prática, está tudo no site. Ele baixa a carta compromisso e vai lá com o seu candidato e leva, e propõe para ele assinar. Ou então mobiliza várias pessoas, várias entidades, os movimentos sociais podem mobilizar e chamar e convidar o candidato para que ele venha assinar. Caso tenha dificuldade, eles podem entrar em contato conosco, que a gente já deu aqui, já deixamos, nós deixamos o nosso contato do Observatório Social de Belém, por aquele e-mail nossabelém.com que está na sua tela. E a gente pode, e aí o que acontece, nós vamos trocando e a gente vai fortalecendo essa articulação em toda a região. O objetivo é que tenha um programa de governo. Se o cidadão quiser olhar, basta ele comparar o programa Cidades Sustentáveis com as propostas defendidas pelos candidatos que estão no site do TRE Pará. Porque talvez o cidadão não saiba, mas todo candidato, para assegurar o registro de sua candidatura, tem que disponibilizar suas propostas defendidas. Se você pega a proposta defendida que está lá e compara com o programa, você vê que o candidato tem muita coisa a incorporar a partir do programa Cidades Sustentáveis. Isso é importante. Nós estamos chegando ao final, né? Eu acho que é você que nos acompanhou, é importante conhecer esse, né? E na www.cidadessustentáveis.org.br ou então no programa Observatório Social de Belém, conhecer essa programação e aproveitar esse período de dois meses para as eleições municipais e trabalhar essa coisa, porque é um nível de conscientização do candidato para o bem comum daquele município. Deixa uma palavra final, Ivan, que você queira dirigir sobre a importância desse trabalho do programa Cidades Sustentáveis e também do trabalho que você realiza no Observatório Social de Belém. É, na realidade, o que a gente gostaria de deixar em nome do Observatório, de todo o Conselho de Administração, do Observatório, de todos os seus associados, voluntários, que a gente tem com todas as dificuldades de comunicação, mas a gente consegue em conjunto desenvolver um trabalho minimamente organizado e de resultado, a gente gostaria de deixar aqui uma reflexão para o mês do voluntário, né? Que vai ter o Dia Nacional do Voluntário. A gente já queria deixar uma mensagem que muitas vezes a pessoa acha que ser voluntário é ser um tolo, você, o secretário, podia estar muito bem ganhando dinheiro. Mas eu posso assegurar que, inclusive, um escritor famoso, ele disse que existem muitas pessoas que estão desempregadas e ficam reclusas em casa, sofrendo, deprimidas, e poderiam estar se conversando e conhecendo novas oportunidades. Eu posso dizer que quando, nesse trabalho de voluntário, quem é voluntário é muito rico. Você realmente, você não recebe dinheiro, mas o que você ganha de melhor é essa relação interpessoal, é conhecer pessoas de bem, e aquelas pessoas que estão muitas vezes deprimidas podem encontrar no voluntariado uma diferença. Imagine o que você pode fazer para a sua cidade, imagine o seu filho recebendo uma Belém, uma Amazônia, um Pará, um Brasil muito melhor. Melhor, sem dúvida. Vamos desejar que isso se concretize cada vez mais. Ivan, muito obrigado pela participação, sem dúvida, eu acho que foi um programa esclarecedor que você, telespectador, deve ter gostado. E agora a gente pode fazer a nossa parte. cada um de vocês que está acompanhando o diálogo aberto pode dizer o que é que eu posso fazer aqui no meu município, aqui na minha cidade, aqui no meu bairro. E assim a gente cria a cidadania, trabalha essa cidadania que é importante para cada um de nós. Obrigado pela audiência, pela preferência, a gente se encontra na próxima oportunidade. Até lá.